Olá pessoal, bom dia! Eu sou a Carminha do Diário da Carminha. Bom gente, como eu tenho falado pra vocês, eu vou começar a falar de look de mulheres acima de 60 anos. O meu look do dia é hoje, é isso aqui. Eu coloquei uma saia de renda, não muito curta, mais ou menos, né? Com uma camisa esporte, uma camisa de tricoline com os botãozinhos vermelhos. Um sapatênis, todo furadinho, vejam bem. Uma saia de renda, eu posso estar jogando com um sapato social, com um sapatênis, ou mesmo com uma sandália. Bom, tô pronta pra sair. Hoje seria uma coisa mais esporte, eu estaria com uma bolsa de franja, certo? Uma bolsa de couro, de couro com franja. Olha só, esse look eu estaria pronta pra ir pra cidade, indo pra floricultura, indo pra gente, e até mesmo saindo pra jantar fora. Porque eu estou bem arrumada, eu tô com uma saia de renda, estou com um brinco bacana de cristal e uma camisa de tricoline. Ah, tudo bem, eu vou num lugar mais formal, um lugar, um jantar, e aí eu não posso ir assim, eu quero ir mais elegante. Então, o que eu faria? Eu tiraria esse sapatênis e vamos colocar um sapato muito confortável, que eu ando falando dele porque ele é muito confortável, é um sapato fashion, certo? Assim. E o outro, olha só o detalhe desse sapato. É o seguinte, esse look aqui eu estou pronta pra ir pra jantar com o maridão. E aí sim, eu posso colocar uma clutch. Essa clutch é de pérola, certo? Olha só, como é que eu ficaria. Muda totalmente o contexto da roupa. Saia de renda, camisa de tricoline e uma clutch. E um sapato fashion com spike. Esse sapato é da lusa. Então é isso, gente. E essa clutch eu ganhei da filha. Então a gente coloca aqui o celular, com documentos, não precisa levar tanta coisa. Mas é documento, celular, que a gente não fica sem. O que vocês acham? Aqui é o meu look do dia hoje. Pra noite, pro jantar, tô pronta com uma clutch. Se for de dia, casualmente, eu estou na moda também, com uma bolsa de franja. Então é uma bolsa de couro, super na moda e de franja. Bom, o pessoal quer saber, eu ando perguntando pra mim qual batom que é esse aqui. Esse batom aqui, esse batom, é muito legal. É da MAC. Gente, é muito... É uma Saint-Germain. A cor é a cor que eu estou usando. Então é isso, gente. Também existe uma possibilidade, né? Se fizer frio, eu posso colocar, estar colocando uma jaqueta de viludo. Uma jaqueta mais esporte, com zíper, com os spicer. Aqui, gente, eu também posso sair à noite. Eu estou com uma jaqueta de veludo. Aqui nós brincamos com os tecidos. Aqui é tricoline, aqui é uma saia de renda e aqui veludo. Também posso sair à noite pra jantar, pra ir numa festa, num esporte chique também. E se for de dia, eu também posso estar usando essa bolsa. Tá vendo? Ela muda o contexto da coisa. Entendeu? Aí, o que que acontece? Aqui também, eu estou bem vestida. Então é isso, gente. Eu estou aqui hoje. Ah, fez calor? Não se preocupem. Vocês estarão bem vestidas também, com uma camisa de tricoline. Então é isso, gente. Olha, o look do dia de hoje é uma saia de renda, com várias ideias pra trocar. Tá aí? Gente, eu sou a Diarda Carminha. Sou uma mulher de 61 anos. Estou com essa conta no YouTube. Se vocês gostaram, se inscrevam aí e me dê um ok. Eu vou adorar. E eu estou fazendo um grande trabalho de tirar todas as mamães do sofá. Pra mamãe estudar, mamãe fazer inglês, mamãe ir no cinema, mamãe ir no shopping. Enfim, pra mamãe não ficar sentada. Então é hashtag, tire a mamãe do sofá. Gente, um grande beijo. Um dia cheio de energia pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do meu look de hoje. Um grande beijo pra vocês. Fiquem aí com a Diária da Carminha, tá? Beijinho.